Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Hoje a gente tá iniciando o nosso primeiro episódio da série Sítio do Pica-Pau, mano. Exatamente, velho. Cheguei aqui. A criatividade bateu com força aqui, cara. Por que Sítio do Pica-Pau? Primeiramente, galera, árvore pra todos os lados, né? A gente tá no Azura Map. Exatamente, a gente tá aqui no Azura Map e porque a gente tem o nosso sítiozinho cujo qual a gente precisa fazer alguns trampos aí. Eu preciso procurar o Ryan aqui, inclusive, pra ver se ele ajuda a gente aqui. Ô, Ryan! Opa! Olha tu! Ah, tô escondido, né? Safado! Opa! Tá escondido, tá tudo certo? Descarga? Opa, claro, né? Caramba, meu compadre, velho. Tá até mais magra, hein, mano? Nossa, até subiu. Gostou do estilo. Caramba, tá mais magra aí, hein, bicho? Meu amigo, você tá doido, velho. Caraca. Ô, Renzão, andei falando com o seu João aqui, o prefeito da cidade ali, cara. Ah, o Tião? É, eu chamo ele de seu João aqui. Se eu chamo ele de Tião, eu já não sei, cara. Então, nós estamos tendo um confundimento aqui. Mas é o seguinte, como a gente chegou aqui agora, cara, e estamos precisando de uma ajuda, né? Porque, cara, todos os sítios que a gente comprou aqui são todos de árvore, mano. Só tem madeira, cara. É, eu fiz um esquema com o cara ali, pra nós dois, viu, mano? Não sei se você vai gostar aí, cara. Se você não gostar, eu até peço desculpa. Eu fiz o seguinte brinco, Renzão. Cheguei pra ele e falei assim, cara, estamos lisos. Não temos dinheiro nem pra, mano, pra limpar a bunda ali, né? Que acabou o papel, cara. Falei, bicho, falei o seguinte, sei que vocês trabalham com lasca de madeira. Preciso de bastante madeira aqui na cidade, até pras obras da prefeitura, né? Olha só, vim aqui, né? Já dei aquela cunhada, vi que o pessoal precisava. Mandei a proposta. Falei assim, o seguinte, cara. Eu deixo vocês arrancar umas árvores do nosso terreno, que é bom pra gente. E aí vocês emprestam o maquinário ali pra nós, pra, pelo menos, abrir uma estrada ali, pra gente conseguir chegar lá e coisa e tal. Dar um channel terreno ali. E arranca um pouco mais de madeira aí, cara. Arranca o dobro do que você precisar. Mas arruma pra gente um barracão e uma casinha pra gente poder ficar, né, cara? E o seu tijão, um barrateão ali, fechou, Renzão. O que você acha, mano? Ficou bom pra você? Aí sim, velho. Ficou bom. Acho que ficou esquema aí pra nós, né, cara? E aí a gente vai emprestando um serviço pra rapaziada aqui, pra ganhar uns pila aí, ver se a gente consegue sobreviver ali, mano. Comprar uma alvelha, sei lá, cara. Aí levantando a situação de sítiozinho. Ficou bom, né, mano? Renzão tem um sítiozinho dele lá, eu tenho o meu aqui, né? Vamos tentar se virar aqui pra virar alguém. Renzão, fazer o seguinte, cara. Vamos abrir uma estradinha lá no meu sítiozinho, pra gente conseguir chegar lá, pelo menos, ali. Vai lá. É, bora. Eu acho que o pessoal depois vai extrair um pouco mais de madeira lá, viu, cara? Vamos ver se eles não querem uma ajuda, né? Deixa eu subir aqui. Nós vamos de patrola, viu, cara? Você é bom na patrola, Ren? Ah, nunca trabalhei. Rapaz, tá aqui um cabo aqui também, nunca trabalhou de patrola, viu? Moto niveladora, patrola aqui, eu tô bem por fora, velho. Pisa no freio do caminhão, pra garantir que ele não vai escorregar aí. Sei que tá calçada aqui e tudo mais, mas só de garantia, né? Vamos alinhar a belezinha. Hum, cara, será que vai pegar a lâmina? Acho que vai dar um tchan ali na lâmina, hein? E agora? Eu não sei subir a lâmina, Renzeu. Pegar, ó. Ah, mano. Passou raspando, mas não pegou. Tá bom demais, cara. Caramba, velho. Vou tentar enroscar um pneu num buraco desse aqui. Não, fecha aí. Abre aí. Aí. Vou deixar assim pra ela não escorregar, cara. Passa a cinta pra nós aí, ô, João? Passa aí, bom. Vê se funciona. Passou? Seja o que Deus quiser, cara. Só besta tanto aí. Você vai de caminhão, trator, o que você vai do? Diferente. Nossa, pera aí, deixa eu desligar a máquina aqui, né? Se não, se eu extrapolar o número de horas lá que o cara liberou pra gente, eu tô ferrado aqui. Eu acho que eu vou de trator mesmo. Vai de trator? Então, monta lá. Ó, ele liberou o tratorzinho aqui pra nós. Você já tava roubando ele aí, mano? Passando a mão? É um rolozinho. Tá funcionando, pelo menos? Tá. Parece ser bom. Eu achei a seretinha aqui. Ah, aí, ó, top. Isso aqui é um compactador de solo, rapaziada. Como a gente vai mexer na estrada lá agora, primeira passada, né? Rapaz, se der uma chuva, aquilo ali vira um saboeiro lascado. Então, tem que pilar ela, né, mano? Tem que ficar durinho ali pra não ficar feio o break, mano. Bora de escaneão, ó. Você tá doido, hein, Renzer? Um dia a gente chega num escanea desse aqui, hein, cara? Já vim preparado na madeira o danado aqui, hein? O pão dele é baixinho. Ó, abafado, cara. Eu tô na câmera de fora, parece que eu tô na câmera interna. Vamos simbora, mano. Vamos pisar fundo aqui. Pior que eu não sei se eu sei chegar no meu campo de cabeça, não, hein? Ah, que boa sorte. Vamos, seja o que Deus quiser aqui. É. Abrir bem na curva, porque senão não faz. Aí, cara. É barbeiro. Esquenta não, você tá levando uma corrente aí, Ren? Eu não. Não mesmo? Não tinha lá? Meu Deus do céu, rapaz. Se não enroscar aqui, como é que faz? Ah, um pai nosso, duas ervas e maria e dali. Beleza, eu acho que é virando aqui, cara. Ó, essa aqui já foi, mas vai bem efetuada, hein? Opa, aí tá pegando um toque na escane aqui, Renzão. Tentar não perder a gabine aqui num galho de uma árvore aqui, né, cara? É. Rapaz, primeiro eu vou tentar subir o morro aqui, viu, doido? Pesou, Renzão. Pesou o brinco aqui. Pesou uma empuradinha atrás. Pesou, sai fora? Nem com a C, 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 velho. Olha lá. Galera, tá sobrando mais. Tá aí, relaxa, aqui é escane, rapaz. Um 8x4 aqui que o nosso outro vizinho, Shone, escolheu ali, mano, pra prefeitura lá, velho. Caralho, safado, ganhou uma comissão aqui, Renzão. Mano, o Shone tá estourando ali, velho. Fez pé, tá ali. Pegou ali que a frota da prefeitura tava dando a renovada no maquinário, ele foi lá, ó. Ah, esperto é ele, cara. Acho que é bom, velho. Ó, eu sei que meu sítiozinho que eu peguei, ele fica numa descida, viu? Fica lá pra uma descida, meio numa estrada que é meio sem caminho, cara. Diz o pessoal que já deu uma limpa nas árvores lá, né? Vamos ver, cara. Eu sei que precisa limpar um pouquinho mais ali que eu não sei como é que ficou. Vamos ver se ficou bom pra nós. Se ficou no jeito, tá 10. Rapaz, freia aí, doido. Caramba aí, tem uma bifurcação que eu vou ter que abrir o mapa aqui. Caramba, doido. Puxa, 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 peça de celular aí. Pra direita aqui, pra direita aqui, o João. Pera aí, tá ali, pera aí. Ah, abriu o porta-luva aqui, cê sabe, né, mano? Calma aí, que eu não sei se eu vou conseguir virar aqui não, que eu entrei feio, hein? Beleza, o escaneão tá inteiro, ainda bem que ele tem um... Não, um guardi-rei, como é que é o nome desse negócio aqui na frente? Um Santo Antônio aqui na frente, ó, pra proteger a questão. Meu Deus do céu, já tava enrolado aqui o negócio, cara. Meu divino. Isso, o filme dele é escuro demais, mano. Tem que ficar a câmera pra fora do vidro aqui, cara. Não tem quem enxerga não, mano. Só não freia. Segura, cara, eu tô indo no freio motor aqui. Caramba, João. Beleza. Tá dando bom por enquanto. Cara, a estradinha aqui tá arregaçada, hein, Ryanzão, caramba. Tem que dar um cheiro. Deixa eu ver, peitado, de quem passa por aqui. Cara, se chover aqui, meu amigo, nem tá tudo chuteira, sobe esse trem aí, viu? Sobe não. Eita, Ryanzão. Perdi o controle, pera. Freia aí, vem devagar aí, que escorregou aqui, cara. É, eu já tava ficando mais pra trás por causa disso. Ô, peguei um barro aqui, cara. É, eu sei como o motorista é bom desse caminhão aí, então, né. Ô, o motorista é excelente, cara. O caminhão que não tá ajudando aqui. Hum, roscou na árvore ali, João. Aí, passando, passando. Beleza. Caraca, mas desafiador esse trajetinho, hein. Opa, eu acho que tamo chegando aqui, viu, Ryanzão? Tô vendo a área aberta. Ah, acho que é aqui, ó. É aqui mesmo, aqui mesmo. Aqui mesmo, com o pessoal dando um limpo aqui. Eita. Cuida as árvores atrás. Fica tranquilo, cara. Ainda vai retirar elas mesmo, pelo menos um pouco aí. Devagar, que o freio não tá segurando não, doido. Parar ela aqui. Costar o bichão pra cá, velho. Nossa. Beleza. E agora, pra... Pra abrir a tamparia do brick aqui? Ah, modo fácil. Você tem um manjo dos Paranaui aí? Tenho, tenho. Opa, mas aí eu também tenho toque aqui, eu também tenho dó. Opa. Devagar. Aê, filé do bui, Ryanzão. Agora abaixo os pênaltis. Pra quê, doido? Agora já estamos aqui. Você vai abaixar aí? Vou. Faz o trampo aí, que eu já vou ligar uma... O maquinário nosso aqui, velho. Deixar a bichona dar uma esquentada aqui. Ô, por sinal aí, rapaziada. Não tenho ideia de quem são os criadores desses modos aqui, mas... Fica aí o crédito pra galera aqui. Extremamente bem feito, velho. Bora. Ixi. Consegue botar as tampinhas aqui, Ryanzão? As madeirinhas? Tá bom. Passa as madeirinhas aí. Boa. Deu uma patinada aqui é só pra garantir que a gente vai na maciota, na tranquilidade aqui, cara. Aê, filé, cara. Show, show. Deixar aqui mesmo o caminhão ou colocar um pouco mais diante aqui no meio dessa árvore? Rapaz, dá pra gente deixar ele aí mesmo. Eu tava pensando em fazer o seguinte aqui, Ryan. Ó, os caras abrirem essa área pra cá, né? Ó, tava pensando em abrir uma estrada daqui, né? Puxar daqui e levar até mais ou menos ali na frente, cara. Fazendo um embauladinho pra cá, que eu queria pedir pro pessoal deixar, construir o barraquinho nosso aqui e o galpãozinho de máquina aqui por cima, cara. E aí a gente deixa esse pedaço aqui de baixo, deixaria esse pedaço aí de baixo pra plantar uma roça aí e fazer alguma coisa, né, cara? Plantar uma hortaliça, não sei. Acho que fica bom, né, mano? Criar uma vaquinha. Então, vambora, velho. Vamos chegar ao reino danado aqui, cara. Primeira vez de moto no Invernador, hein, rapaziada? Isso aqui, se a gente fizer feio, vocês... Vocês desculpem a gente, cara. Esquenta, não. Então, eu já vou começar bem daqui da estrada, né? Vai lá. E eu acho que tem que... Tem que sair rasgando e jogando lá mais pro canto aqui, né? Tem como dar uma pendida nesse brigo aqui? Gostei. Arrocha, risão. Vambora. Deu ruim? Tá vendo, velho. Deu ruim o negócio aqui? Pera aí. Tu habilitou? Eu acho que habilitei, cara. Opa. Roxou, tá roxando. Ai, que não tá pegando o chão mesmo, não, doido. O ponto Y tem uma direção. Vamos lá. A lâmina tá... Aí, risão. Pô, mas o cara querendo patrolar de lâmina alta também não vai, né? Agora, achei aqui no último, hein, moço. Ó, tem umas pedrinhas aqui de baixo, já, pra já dar uma... Uma ajudada na pilada aqui. Vamos embora, galera. O que errou, amigo? Que perigo é? Ah, o controle Y, isso aqui faz ela ir torta. Calma lá. Eu tô vendo que o negócio tá perdendo o controle aqui. Horizão. Ah, é cogumelo, cara. Eu tava achando que eu tava rico. Vi um trem dourado aqui e falei... Caraca, velho. Tamo no... Mano. Juro pra você, hein? Olha lá. Uns cogumelinhos safados aqui, doido. O que eu passar aí? Será que esse trem... Dá uma quebrada nessas pedras aqui, pra fazer uma britinha, mano? Eu não lembro pra lá. Hum, o pacadorzinho safado, hein, cara? Meia tigela, hein, Renzão? Caramba, mano. Eu acho que eles deram um trator um pouquinho fraco também. Mas esse... O armetinho não aguenta essa porcaria aí? Já pegou a subida aqui e ia apanhando tudo. Mentira. Ó, e não tem freio aí, ó. Ô, 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 ô. A gente tem que cuidar do maquinário, porque senão... Ó, aí chega e não anda. Não tem freio, parece no CBT, velho. Segura, cara, segura. Eu tô batendo o azar da prefeitura, do vizinho ali, da estrada, velho. Cara, eu tô abrindo a pista aqui, tá? Olha a rodovia dos bandeirantes aqui também, cara. Olha. Roubamos o serviço nosso aqui, hein? E pra cima, piazada? Não tô mexendo muito, porque, né? A gente vai fazer a casinha ali, né? Aí eu acho que não tem muita necessidade, não. Olha, eles vão patrolar ali pra cima também, né? Que já dá uma limpada no terreno. Fica melhor pro pessoal, né? Fazer o trampo ali, não precisa pegar inchada nem nada. Até porque se desse pra enxergar, nesse momento agora, se teriam a terra aqui, até dizer chega, né? Rapaz. Pegou. Opa. Ninguém viu. Ninguém viu. Tô num lado dentro da prefeita, não, cara. Tá louco. Tá nem doido, né? Pelo amor de Deus aí, cara. Não faz isso que vai não, velho. Rapaz, né? Tá enrolado pra plantar aqui, velho. Pelo menos eu tô, né? Ó. Peguei bem uma terra no meio da montanha, cara. Olha o tanto de pedra que tem no solo, cara. Tem. Jesus amando. Pedra e galho é o que mais tem. Ah, mas galho ainda dá pra relevar, né, cara? Tem muito o que a gente fazer, né? No meio do mato aqui e tal, os caras, mas... Pedra? Pedra tem com força aqui, né? Virando aqui. Opa! O Ryan. Acho que ficou... Ficou chique aqui, hein? O que você achou, velho? Opa! Só pegar esse trequinho aqui na frente, eu vou... Vou largar assim não. O trator realmente não tá... Não tá aguentando o serviço, não? O baque? Ah, mas tem que tentar, mas... Vai meio apanhando. Tenta... Tenta fazer um brinco danado, hein? Ver se a gente... Ver se a gente se acerta aqui. Pelo menos pra dar uma piladinha aqui, velho. Senão... Esses cabas vão me lascar na construção aqui, cara. Ai. Caraca, o Murilão manja da moto-liberadora, hein? Olha! Nossa senhora, rapaz. A gente vê um emprego aí, né? Tá me aceitando. Pesce, Ryanzão. E os serviços de moto-nivelamento aqui, eu acho que... Estão encerrados, cara. Só tô querendo arrumar... Um negócio aqui. Ninguém viu, tá? Tá dizendo. Ninguém viu ali. Ele não tinha um brinco de correr pra lá e pra cá, isso aqui? Aí, ó. Pronto. Vamos levar assim mesmo. Tá bom demais. Não tá bom demais, não, cara. Baixinha ali. Meu Jesus, Ryanzão. Aí, ó. Agora, acho que tá chique. Vamos carregar ela lá no caminhão. A gente já deixa ela na prefeitura de novo. Conseguimos abrir o pedacinho aqui pra gente. Acho que tá... Tá 10, né? A terra tava mole aqui, né, mano? Aí, saiu um monte de ar. Bom que a gente encostou tudo, né? Que foi ficando pra cá, a gente já conseguiu se livrar, mano. Vou parar aqui. Depois a gente arranca a tabrinha. Ela vai assentar aí pra baixo. Fica 10, mano. E o vometão aí, rapaz, tava apostando nele, cara. Não vai nem com a gota. 5 por hora. Nossa, mas eu acho que ele... Será que ele não é devagar mesmo? Não, cara. Que ele aqui é igual aquele escolo cabrito, né? Que ele tem uma tomada de força justamente pra ir... Vai pilando o trem aí, né, cara? Não, mas eu ia mais rápido. Na descida vai mais rápido? Pra descer todo esse pé. Olha ali, olha ali. Olha ali, olha ali. Olha ali, olha ali. Acho que você tá exagerando, né, Dud? É, pode achar esse pé vai maraca. Que susto. Diz que o bichão queria ligar aqui. Subir a tamparia aqui de novo. Se eu subir esses pés aqui, que eu não... Opa. Aí, chique. Lorenzão, vou meter o pé lá pra prefeitura, viu, Dud? Se eu conseguir, né? Olha o que patina o caminhãozinho pra sair dali. Pelo menos no primeiro ali patinou a rodo, velho. Vamos ver se a gente consegue sair tranquilo daqui, cara. Tô com medo de patinar muito aqui, que agora deu uma fofada, né? Ainda bem que tem você pra ir compactando aqui, senão o bicho ia pegar, hein, velho. Cê tá doido, cara. Ah lá. Ô, e o teu campo não fica por aqui, não? Ah, nem eu me lembro. Meu Jesus. É tudo igual, velho. Tudo árvore, mato, mato, mato. Eu não me lembro certo como que é o meu. Tá aí, né? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, Lorenzão. Vou deixar o caminhão com a patroa parada por aqui. A gente já termina esse meu campo aqui, já sai e vai lá pro teu. Pode ser, pode ser. Dá pra não ir fazer esse break aí, né? A gente já termina pra cá, acerta aqui e vamos pra lá, velho. Bom, pesada. Seguinte, sítio do pica-pau. Primeiro episódio vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreve aí. Próximo episódio, vamos chegar arrochado pra cá. Se tudo der certo aí com o nosso barraquinho. Será que o seu João vai cumprir com a palavra dele aí? Vamos ver. Então, é nóis. Tamo junto. Valeu. Fui.